Hoje eu vou te mostrar os bastidores de como eu faço a minha automação de marketing. E eu vou te mostrar ainda um dos passos principais na hora de converter a sua venda. Estou falando de uma sequência automática de mensagens que vão fazer a conversão, vão criar um relacionamento com o seu cliente e converter as suas vendas. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como que eu fiz a minha sequência de vendas que me gerou mais de 10 vendas de um único produto em um único anúncio. A ferramenta Manichat é responsável por trazer mais clientes para você. É uma ferramenta que eu já utilizo há bastante tempo e tenho tido resultados positivos com essa ferramenta. Então vamos lá. A ferramenta que nós vamos utilizar chama-se Manichat. Ela já está salva aqui, então vou entrar direto aqui. Vou clicar nesse botão azul para usar a versão free. Então vamos lá. Ele já vai entrar direto porque eu já estou logado aqui no Facebook. Primeiramente você tem que logar aqui no Facebook. E ele já tem aqui três páginas conectadas com essa ferramenta. Então vou usar essa aqui que é a principal, que é uma página que eu administro. Tá bom? Aqui já no menu principal ele te dá... Você clica aqui e ele te abre todo o menu para você entender como é que funciona. E hoje nós vamos falar somente de um ponto muito importante. Em outros vídeos eu posso te ajudar a configurar a mensagem de boas-vindas, a como estartar o bot em uma conversa, a criar um robô de comentário lá na tua página do Facebook, aquelas pessoas que comentam que... Ah, eu queria saber mais sobre esse produto. Tudo automatizado, sem te dar trabalho para você estar entrando em contato de um por um. Tá bom? A como fazer com que essa pessoa entre, dependendo da necessidade dela e do produto que você vende, ou do serviço que você vende, como que ela faz para se tornar um lead e entrar para uma sequência com o produto que tem a ver com ela. Tá certo? Então eu também fiz isso, deu muito certo, é muito bom essa ferramenta. Então eu vou direto lá onde eu faço isso. Então vamos aqui em automação, que é um dos menus aqui mais importantes aqui do Manichet. E eu quero ser bem breve aqui, eu vou direto aqui para sequências, tá? sequências. É aqui que mora o segredo para você criar um bom relacionamento. Então aqui, ó, eu fiz um anúncio, é, nutrição de leads e sequência de vendas do The Soft, que é um produto que eu trabalho. Tá bom? Nutrição de pesquisa de perfume, um Grootoo de pesquisa. Vamos entrar aqui nesse do The Soft. Ó, quando a pessoa entrou lá no anúncio, ou num post mesmo orgânico, e comentou, ou clicou no saiba mais, caso seja um anúncio, eu crio essa sequência para me relacionar com o cliente, não para vender no primeiro momento, tá bom? Então a primeira sequência, eu vou abrir aqui para você ver como é que eu fiz, ó. Aqui embaixo. Ó, aqui, Oi, Fast Name. Vi que você teve acesso a nossa videoaula 6 medidas urgentes para evitar rachadura nos pés. Você conseguiu assistir a aula toda? Então ele faz uma pergunta e eu dou três opções aqui, tá? Sim, ainda não, e descadastrar. Importante, descadastrar por quê? Nem todo mundo vai querer receber mensagens de anúncio na sequência. Às vezes a pessoa clicou só por curiosidade, ou talvez ela quer saber como é que funciona o teu bot, entendeu? Ela não vai fazer muita questão, então às vezes ela quer sair. Então se ela clica em... Sim. Aí... Aí vem... Ali automaticamente ele responde. Tem o Type, aqui que é o de dois, três segundos, que é como se você estivesse digitando, é tudo para humanizar mais a coisa, né? Então ele vai responder aqui, muito legal. Você viu aquela parte onde falamos que o The Soft elimina fungos e bactérias? Em breve teremos mais novidades saindo do forno. Então ele agradece porque a pessoa já... Se a pessoa clicar em ainda não... Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui, ó. Se a pessoa clicar em ainda não... Clicou em ainda não. Tudo bem, fulano. Ela fala o nome da pessoa. A vida deste século é uma correria mesmo. Vou deixar o link novamente para você. Você deixa o link da aula que você... Nesse caso aqui foi uma aula. É uma isca digital. Tem gente que coloca um e-book, né? Um e-book gratuito. Nesse caso eu dei uma aula aqui de seis medidas urgentes que está nesse link aqui. Então a pessoa clica o link e vai abrir a aula. Eu não vou abrir aqui porque eu só estou dando um review aqui, um atítulo de exemplo mesmo para você entender como é que funciona uma automação de marketing. Então essa aqui foi a primeira sequência. Segunda sequência. Eu pergunto aqui porque o que aconteceu que... Fulano, o que aconteceu que você não comprou o D-Soft? Você tem alguma dúvida quanto ao produto ou quanto ao prazo de entrega? Geralmente são essas dúvidas, né? A gente tem que pesquisar para saber que realmente são... Quais são realmente as dúvidas. Então quanto ao produto, vamos supor. Só clicou aqui, ela vai ser redirecionada. Ela vai falar, fulano, fizemos uma live para tirar todas essas dúvidas. Ver a live, eu quero o D-Soft. Eu já deixo dois botões aqui. Então a automação funciona basicamente nessa pegada. E aqui eu configuro um dia depois o horário. Um dia depois. Um dia depois dessa mensagem aqui. Um dia depois. Tá? Então funciona basicamente assim. Você vai criando relacionamento. Aí tem a sequência 3, 4, 5, 6, quantas você quiser. Eu preferi colocar 6 sequências aqui. E eu vendi bastante aqui nessa sequência. E quando terminou o anúncio, eu também pausei aqui porque não tem como... Não tem por que deixar ele ativo aqui. Eu vou me relacionando por aqui no broadcast, tá? Que são as mensagens diretas. Bom, se você ficou com alguma dúvida quanto a sequências, eu te ensino a criar uma do zero. Crio também a sequência para páginas no Facebook. E também crio anúncios. Anúncios rápidos aí para você gerar mais leads aí através de comentários. E através de Groove Tool também. Que é uma ferramenta, essa ferramenta aqui fantástica. Então era esse o nosso review de hoje. A nossa aula de hoje. Para você conhecer um pouco de automação. Não apenas só de vídeo. Vídeo fazer... Ah, vou fazer um vídeo bonito. Um vídeo... É... Chamativo. Mas não adianta nada você ter uma boa cópia. Um bom vídeo. E não ter um conhecimento básico de automação de marketing. De criar uma plataforma de relacionamento. Onde você possa se comunicar de uma forma mais explosiva. Digamos, com uma quantidade gigantesca de pessoas. Bom, se você gostou desse vídeo. Assine o nosso canal. E ative o sino para você receber as notificações de novos vídeos aqui. Um tutoriais como esse. Tão importante para a sua automação de marketing. E se você quiser aprender mais sobre edição de vídeo. Produção de conteúdo para o teu canal. Para o teu negócio. Entra para o nosso canal do Telegram. Que o link está aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Tá bom? Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho